Oi! Oi, Pia! Que saudade, meu amor! Que saudade! Olha, eu trouxe todos os tecidos. Ai, você é a melhor internacionalmente, a melhor de todas as casas. Decoradora mais eficiente. Eu trouxe várias opções pra você... Fazer os sofás novos. Eu quero fazer uma casa que você esteja sonhando. Eu quero um sofá bem confortável, que possa haver telão, tudo. E uma cor que não suje muito e com detalhes azul ou coral. Você escolhe. Não, vamos mudar. Já chega de azul. É porque eu tenho obsessão por azul. Eu amo azul. Não, você falou. Mas você não falou que iria variar pra coral? É, vamos variar pra coral. Vamos ver, a gente dá uma guaribada. Como você não falou coral? Ah, essa é linda, essa cor. Amei. Essa cor coral, a gente pode misturar, entendeu? Ah, esse branco eu amo esse. A gente quer. Aí escolhemos esse tecido coral, bem bonito. E eu mandei fazer umas almofadas com esse bordado de coral pra entrar no clima Porto Tchervo, que era o que ela queria. E aqui eu acho o seguinte, lá na loja que a gente vai, procuramos uma banqueta linda. E de repente substituir essas mesas, que eu não acho que devem sumir, mas podem virar de cabeceira, por exemplo, pra sua filha. Tá, combinado. Elas são mais de quarto, eu acho. Pois. E esses espelhos a gente mantém sempre? Não, a gente tem que mandar alguém vir pra fixar, porque outro dia caiu um na casa da minha mãe e caiu quase nela. Não pode cheirar nada. Não, espelho não, vai, Pia. Eu amo espelho. A Maria Pia sugeriu que eu trocasse os espelhos, mas eu amo espelho, porque se olha aqui pro espelho, reflete o mar e amplia mais o apartamento, eu acho legal o espelho. E além de tudo, meu nome é Narcisa. Quem não gosta de um espelho com esse nome? Impossível. Eu acho que é lindo, mas acho que é propaganda. Eu acho que você tem quadros de Mab e tal, não vou misturar. Ai, Pia, mas eu amo essa foto, porque eu nunca fiquei tão bonita na minha vida, que nem na capa desse ai, que absurdo. Não, você tem razão, você tá linda mesmo. Mas não dá pra ficar no quarto? Ai, vamos pensar, eu adoro muito essa foto. Eu vou achar um lugar lindo pra ele, mas eu acho que sala. Mas nem uma foto do pôster, você acha? Eu acho que não, não é? Tá, a gente tira então. A gente, eu tô decorando a casa dela, e tem um lugar assim na sala de jantar, que tem um pôster maravilhoso dela. Eu queria substituir o pôster por um quadro contemporâneo. Ai, mas eu adorei aquela nadadora do pôster. Aquela nadadora é legal. Olha que massa. Uau! E você, que é uma nadadora exímia. Ai, eu adorei, Pia. Eu te amo. I love you. Ai, mas eu sou uma nadadora maravilhosa. Amém. Eu considero um quadro muito importante dela. É lindo, amém. É tudo azul, vermelho, vermelho. Eu acho. Ai, tem outro que ela vai mostrar. Ai, maravilhoso. Ai, esse quadro é maravilhoso, ele é meio um grafite. Eu adorei, Luciana. Esse quadro é o álbum. Esse quadro. Esse quadro a gente quer ainda. É da Vera Goulart, é uma super pintora, desenhista brasileira. Aquele lá também, o rosa, que eu acho bacana. Uau! Meu Deus. Esses aqui giram em torno de 16 mil, 15 mil reais. Gostei bem do primeiro. Também. Quer dizer, o primeiro combina mais com o seu acervo, pessoal. É verdade. Nada mais. Esse é o Danilo. Lindo. É o máximo. E esse aqui eu amei. É clean, tu e eu. É uma paixão. Bom, então, resumindo. Amada, você vai mandar os dois pra gente, please. Eu quero ver os dois no local, tá? E lá em loco a gente escolhe junto. A gente escolhe junto, tá? Vamos ver qual que fica melhor, tá? Obrigada. Oi, Jarva. Tudo bem? A sala é linda, parabéns. Obrigada. Olha só, eu quero comprar isso. Amei. Genial. Ah, esse é a minha cara. Eu quero muito. O que é isso, hein? Não tá vendo? É só pra decorar a loja, infelizmente. Aí a minha cabeça, quando tá com dor de cabeça, fica cheia de prego também. Olha, sai tudo da cabeça. Assim que a gente entrou na loja, a Narcisa viu uma cabeça de um boneco cheio de pinos e tal e tal. Ela já pegou boneco, fez aquela graça toda, enfim. Bem o jeito dela, né? Genial é um remédio da Argentina, produtor de cabeça? Renial. 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 Eu quero ser Renial. Ai, olha, essa aqui é bonitinha também, hein? Ah, uma graça, Pia. Essa aqui eu gostei. Ah, pode ser. Essa branca eu amei, Pia. Você gostou dela? Gostei, você gosta? Gosto. Então essa daqui, vamos ficar com essa? Gosto dessa? Ah, e essa mesa? Eu quero pra jogar buraco na casa. Vai ser ótimo. Ai, eu amei essa mesa, é linda pra gamão também. E, na verdade, o tampo também é reversível. Ai, eu amei essa mesa. Ó, você pode jogar carro. Ah, não acredito. Ai, eu achei quérrima. E aí a gente tem umas quatro cadeirinhas. É, quatro cadeirinhas. Tem quatro dessas? Essa aqui é um pouco grande, eu sugiro. Não, essa aqui é mais bonita. Mas esse é confortável? É confortável. Muito. Você pode sentar pra ver se é confortável? Ela é linda em todo caso, hein? É, e é francesa também? Não, tá. Ah, essa é a fabricação nossa. Você me faz um preço de... Quanto é a cadeira? Pra gente ter uma ideia. R$ 1.400 pra, em vez desse tom escuro, fazer um tom claro igual a mesma. Ah, eu gosto de tom claro. Deixa eu ver. Você pode fazer um tom claro também, botar um coxinho. Ganhei! Yes! Nós escolhemos isso, uma cadeira, uma mesinha lateral. E aí escolhemos algumas mesinhas, uma poltrona, enfim. Eu pedi alguns objetos pra, na hora, ver. Prazer. Obrigada. Vá, vá. Vá. Vá, vá. Oi, meu amor! Que bom! Que bom, irmão. Vai, tá. Você me conhece? Já te vi na Tv. Que lindo, meu Deus te assistiu. Me dá um beijo. Faz uma foto comigo. Meu Deus. Eu toco com uma mulher bonita, gente. Ah, eu toco com uma mulher bonita? Você quer, meu lindo? Meu nome? Me dá uma graça a ter um filho que ficou bom. Para João Pedro, João Pedro com todo o meu amor. pra pegar a gênera da escola pra poder pegar o autógrafo. Muito sucesso, muita sorte!